Oi amores, tudo bom com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje Eu estou aqui fazendo um vlog pra vocês No bosque daqui de Belém Que é o Bosque Rodrigues Alves Pra quem não conhece É um ponto turístico daqui de Belém E eu já fazia um bom tempinho que eu não tinha vindo aqui Eu nunca tinha gravado aqui pra vocês Eu quero compartilhar tudo com vocês Um pouco da nossa Amazônia Tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo Clica aí no gostei pra me ajudar Se inscreva aqui embaixo no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E bora lá começar esse vídeo que eu vou compartilhar tudinho Todos os nossos animaizinhos Tudo que a gente tem por aqui Tá bom? Olha gente O papagaio Que ele está ali Deixa eu ver se eu consigo Aproximar aqui Bom dia Dá pra ver gente? Não sei se a imagem está muito boa Mas Está bem aqui A gente se afasta Eu estou caminhando É a entrada principal Olha no bosque Ali a entrada E aqui eu estou na metade do caminho Já pra entrar Logo de manhã cedo Logo de manhã cedo Tem pouca gente aqui Aí eu vim cedinho Pra ver se eu gravo tudinho pra vocês E olha gente Ai que massa Eu amo os animaizinhos Gente Agora eu só não sei dizer Eu acho que isso é jabuti Ai eu acho que isso não é tartaruga Não é esse jabuti Nem sei dizer Gente eu sou muito lésia em relação a isso Deixa eu ver se tem algum nadando aqui Não tem Acho que só tem esse daqui mesmo Tem tipo uma trilha Sabe Só que eu não posso me perder da entrada Porque Eu não sei voltar Olha Tem várias trilhas E se vocês me perguntarem Se eu estou sozinha Hoje eu estou sozinha mesmo Hoje eu acordei Falei Cara Eu quero passear no bosque Que faz século que eu não passeio Ai aqui tem lancheira Lincheira Lancheira Gente querida Olha gente Você escuta o barulho da natureza Aqui é bem calminho Bem calminho mesmo E é bem ventilado Muito ventilado Gente Eu acho que naquela hora Não era jabuti Gente Porque eu estou escrevendo Eu estou lendo aqui Jabuti Olha gente Hoje meu Deus Olha gente Tem bastante pra cá Eles ficam tudo assim Presos Mas é um espaço bem amplo Olha Agora eu estou indo atrás Deixa eu falar pra vocês Eu estou indo atrás Dos bichos mais selvagens Mesmo Sabe Tipo Ansa Estou ficando apreensiva já Enquanto eu não encontro Eu me deparo Com um monte de patinho Lindos Olha gente Lindos 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 Gente Aqui é o paraíso Literalmente Claro Claro né gente Que quem mora em Belém Não pode Não vê Não deixa de ver Pra falar a verdade A garça Branca Olha gente Ela é tão linda Isso que é Amazônia É isso aqui Que é Belém do Pará Gente Aconselho muito Vocês que virem aqui E a entrada aqui Gente Eu nem Disse pra vocês Mas a entrada É dois reais Meia Meia é um real E eu estou Me esquivando aqui Da água Porque está muito cheio Mas olha gente É muito bonito Eu só não estou encontrando ainda Os bichinhos que eu quero Mas Eu sei que eu vou encontrar Gente Eu cheguei agora Num espaço Que eu Fazia um maior tempão Que eu não Que eu não vinha ver É o peixe boi Não sei nem Onde é que ele está Mas Vou procurar por aqui Ai gente Está ali Deixa eu ver Se dá pra aproximar Pra vocês verem Olha gente Aqui É porque ele fica Muito 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 Ele está nadando Pra cá Olha gente Gente A dimensão Do bichinho Eu vou só descer aqui Um pouco Pra ver se eu consigo Gente Ele vai dar uma volta Ele vai simplesmente Dar a voltinha Ele está bem aqui A câmera Do meu celular Ela não Não está Captando Literalmente Mas acho que dá Pra vocês verem A dimensão Do bichinho O peixe boi Ele está muito Instinto Aqui Sabe gente A gente tem que saber Preservar A natureza Porque Eu me lembro Que tinha um enorme Aqui Só que Esse daqui Não é tão grande Só Que Não sei o que foi Que aconteceu Ele morreu Ele está Instinto Então gente É muito bom A gente preservar A natureza E está de novo Vindo pra cá Gente Eu sou apaixonada Por esse animal Juro pra vocês Sou apaixonada Eu acho que agora Dá pra ver melhor É o famoso Macaco prego Olha Eles estão comendo Gente Olha que lindo Moisés Moisés É o As pessoas Que cuidam Aqui Falaram Que Esse daqui É o Moisés Eu só não sei o nome Desse Que eu esqueci Gente Aqui Eu estou querendo Ver A onça Mas eu acho Que hoje Não vai dar Muito certo Não Ela deve estar Lá dentro Só que na verdade Não é onça Gente Ai eu pensei É muito boa Já Aguatirica É esse que é o nome Pra mim É tudo onça Não sei pra vocês Mas olha Ela está lá dentro Eu não vou conseguir Ver hoje Já começou A ter bastante gente Quando eu cheguei Não tinha quase ninguém Mas agora Já tem bastante gente Já aqui Passeando Olha gente Aqui é o jardim Sensorial Do bosque Bem bonitinho Pessoal Olha Bate foto Agora eu vou tentar Mostrar pra vocês O jacaré Pra gente Enfim Finalizar Nosso passeio Fica o jacaré Jacarés Eu acho que é Mais de um Eu vou tentar Aproximar aqui Coitado Isso aqui é Isso aqui é É bonito Só que ela Pra ser dobrada Pra dentro E se eles se impulsionar E chegar até aqui Eles ficar pulo pra cá É um abraço Gente eu acho que só tem isso Vou até sair Vou tirar aqui Até sair Porque eu não gosto muito Visitar muito perto de jacaré não Tem uma galera Já aqui Já falando Eu acho que não tem outro Não tem Olha A plaquinha dele Aqui é o espaço dele Mas eu não gosto muito De ficar muito perto não Tenho um certo Receio De jacaré Até aqui Pra finalizar o vídeo Pra vocês Eu espero Muitos de vocês Terem gostado De assistir um pouquinho Desse ponto turístico Daqui de Belém Tá bom Pra quem quiser Vim aqui E conhecer o bosque É o bosque Rodrigues Alves Fica na Grande Barroso Aqui em Belém Então é bem Facinho de encontrar Tá É só ligar o GPS Que é rapidinho de chegar Aqui custa só Dois reais a entrada Então gente Dá pra você vir Trazer sua família Trazer as crianças Se divertir Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Aí Tá bom pra vocês Super beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau